O Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, amanhã tem Cuiabá e Atlético e no domingo o jogo ao vivo na Globo, Cruzeiro contra o Vitória no Mineirão. Vamos começar com o Cruzeiro, que é uma semana de muitas mudanças, né? Diretor de futebol, tá trocado, Pedro Martins saiu, foi pro Vasco, agora quem assume é o Paulo André, e um momento delicado na SAF. Há 20 dias, Ronaldo Fenômeno tava cheio de expectativas. Há um empate de conquistar o primeiro Campeonato Mineiro como dirigente, a derrota de virada no Clássico. E a perda do título estadual, foi um duro golpe. O início de um período de instabilidade da SAF do Cruzeiro. Críticas, contestações, troca de técnico, liberação do goleiro Rafael Cabral, desempenho decepcionante diante do maior rival no Brasileirão, futebol pobre, e pra fechar, saída do diretor de futebol. Pedro Martins tá a caminho do Vasco da Gama? Ele tava na Toca da Raposa desde o início da Era Ronaldo, em janeiro de 2022. O Pedro Martins, que a gente conseguiu trazer, que é um excelente cara, um excelente diretor, um excelente profissional, vai também trazer um pouco da sua experiência pra gente montar esse time e ser protagonista. Uma das coisas que me chamou muito a atenção e me fez aceitar o convite do Cruzeiro é o objetivo de colocar a instituição acima de todos. Não tem nenhuma pessoa que tá acima do projeto do Cruzeiro. Nos dois anos e quatro meses em que esteve no Cruzeiro, Pedro Martins se mostrou avesso às câmeras e aos holofotes. Não gostava de aparecer e de dar entrevistas, o que muitas vezes gerou reclamações da torcida, especialmente depois de derrotas e de momentos ruins. Logo nos primeiros dias de trabalho, ele foi um dos cabeças na decisão de não renovar o contrato do goleiro Fábio, o que provocou protestos. Essa, sem dúvida, foi uma das decisões mais difíceis daquele início. Eu não participei da reunião do Fábio, foram Gabriel Lima e Pedro Martins naquele momento. Entre salvar o ídolo ou salvar o clube, a gente optou por salvar o clube. Na minha visão ficou evidente que havia uma discordância no aspecto financeiro, mas a principal delas era a discordância com relação ao projeto desportivo do clube. Três meses depois, Pedro Martins não conseguiu evitar a saída da principal joia do clube para o Atlético Paranaense, que pagou a multa recisória e levou o atacante Vitor Roque. Apesar da insatisfação da torcida com as saídas, o diretor de futebol deixou boa impressão com a montagem de um elenco considerado barato, que conquistou com folgas o título da Série B. O Cruzeiro está de volta à Série A. É um recomeço na elite. Desde a volta à Série A, a pressão aumentou. Com críticas à montagem do plantel, durante o período em que o dirigente esteve no clube, o Cruzeiro contratou 68 jogadores. 36 em 2022, 26 em 2023 e 10 na atual temporada. Olhando para trás, tomariam várias decisões diferentes. Mas não é assim que se dá a construção de um projeto. Se fosse para a gente fazer mais o mesmo, seria muito mais fácil, às vezes muito mais confortável, inclusive, para dar respostas públicas. Apesar do discurso da SAF, favorável a trabalhos de longo prazo para treinadores, a gestão de Pedro Martins ficou marcada pelas trocas de comando. Cinco técnicos foram contratados. Paulo Pesolano, Pepa, Zé Ricardo, Nicolás Larcamon e Fernando Seabra. A quantidade de treinador que a gente teve aí, do nosso lado, não nos deixa felizes. E sempre tem que trazer a gente para uma reflexão. Nas últimas semanas, o trabalho do diretor vinha sendo mais questionado pela torcida. Mas Martins sempre foi homem de confiança da gestão Ronaldo. O Cruzeiro fica sem um executivo no futebol, no momento em que o treinador recém-chegado e o time ainda sem uma identidade, precisam de apoio para lutar pela meta estabelecida para este brasileirão. A gente tem a ambição de ficar na primeira página, ou seja, ficar entre os dez primeiros desse ano. Se a gente não fizer isso, a gente fracassou. O objetivo é que até 2030 a gente consiga levar o Cruzeiro de volta, brigar aí pelos, vamos chamar de seis primeiras colocações. Nos próximos dias, Ronaldo e sua equipe terão que encontrar um novo diretor de futebol em sintonia com as ideias da gestão e que ajude o Cruzeiro a voltar a brigar por títulos. Trabalho dentro de campo, trabalho nos bastidores. Vamos para a Toca da Raposa, onde está a Rafaela Potter. Porque eu quero saber, Rafa, boa tarde para você. O Paulo André, que já estava na diretoria, vai assumir esse cargo efetivamente, interino? Me conta. Boa tarde para você, seja bem-vindo. É isso que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, viu? Maurício, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Ontem, o Cruzeiro informou que o Paulo André, que é diretor global de gestão do Cruzeiro, assume esse cargo de executivo de forma interina. Mas daqui a pouquinho, uma e meia da tarde, o Paulo André vai conceder uma entrevista coletiva para responder esses questionamentos. Se o Cruzeiro vai atrás de um novo executivo de futebol, se tem pressa para contratar esse profissional ou se o próprio Paulo André assume esse cargo por mais tempo. Mas, por enquanto, é de forma interina. Agora, falando um pouquinho da preparação do time para o jogo no domingo contra o Vitória, o Cruzeiro segue sem o Diné, no artilheiro, na temporada. Ele só deve ficar à disposição para a próxima rodada, ainda lá na frente, contra o Internacional. Mas o Gabriel Grando, goleiro, que chegou aqui naquela troca com o Grêmio, com o Rafael Cabral, treinou normalmente ao longo da semana, deve ser opção do Fernando Seabra. Maurício? Tá certo, Rafa. Muito obrigado pelas informações. Hoje, dia 26 de abril, que é o dia do goleiro. Rafa, valeu. Vamos seguir porque o Cruzeiro, dá só uma olhada, está de roupa nova. Lançou o uniforme 2, essa camisa branca. Dá uma reparada nos detalhes, na manga e na gola. Essas artes fazem alusão à igrejinha da Pampulha, que está ali atrás. Uma homenagem ao ponto turístico aqui da capital. Torcedor Cruzeirense curtiu? Manda pra gente na hashtag GMG, que eu quero a sua opinião. Da Pampulha, vamos para a cidade do Galo, porque amanhã...